Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um passeio de moto Hoje a gente tá indo pra Jundiaí, a gente vai conhecer Bela Matina, um café colonial que tem pra lá Dei uma paradinha aqui na Bandeirantes, no posto BR Tá cheio de moto aqui, na verdade todo final de semana fica cheio de moto aqui, né Tá tendo encontro acho que de Opalas, tá cheio de Opalas pra lá, vou ver se eu filmo um pouquinho pra vocês Eu tô esperando o Marcelo chegar aqui pra gente seguir viagem Eu tô esperando o Marcelo chegar aqui Eu tô esperando o Marcelo chegar aqui Eu tô esperando o Marcelo chegar aqui na Bandeirantes, no posto BR Pessoal, o Marcelo chegou, trouxe o Denis aqui com ele Ponto de encontro já, a gente tá saindo daqui Tá bem cheio, bem lotado, bem barulhento Vambora pegar a estrada e tomar café Música 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 Funcionando apenas aos finais de semana o café é servido em ambiente rústico de clima acolhedor Típico do campo do interior paulista Típico do campo do interior paulista Localizado num tradicional bairro de origem italiana e fazendo jus ao nome Ele fica dentro do sítio Bela Vista repleto de área verde e que há três gerações pertence à família Tomazetto Inclusive é uma ótima opção para quem deseja fugir da correria do dia a dia sem ter que ir muito longe para respirar um pouco de ar puro Música Música Além do café variado é possível caminhar pela propriedade conhecendo os seus pomares e alguns animais Afinal os ovos e frutas servidos no café são do próprio sítio Música Música Pessoal finalizando aqui uma bela matina já tomamos café comemos bem É bem bacana o lugar, vale a pena, a comida é muito boa, os doces, salgados E é um lugarzinho pertinho de São Paulo, se você quiser fazer um bate e volta, pegar motoca Vim tomar café e voltar, deve dar uns cinquenta minutinhos É bem rapidão E é um lugar que vale a pena porque assim, a comida é muito boa, a paisagem do lugar é legal, você tem uma vista muito bacana Esse aqui é o Marcelo, vocês viram lá no poço da Bandeirantes E agora a gente está ajeitando as coisas aqui para poder ir embora, vamos pegar a estrada Música Hoje a gente veio aqui para Jundiaí tomar café no Bela Matina É um estilo italiano, de uma família italiana, eu vi uma reportagem na televisão e aí eu resolvi conhecer Vale muito a pena, pagou trinta e oito reais o café da manhã, comi à vontade Mas comida diversa, desde fritura, quanto frutas, frios, bolos, pães, então vale muito a pena E ao lado dele, bem juntinho a ele, tem esse restaurante aqui, o Travitalia Ele é um restaurante italiano, com comida italiana, cardápio italiano também, também tem cardápio em inglês E um preço muito justo, muito bacana, vale muito a pena E a nossa próxima aventura aqui para Jundiaí é vir almoçar aqui nele Tchau Música 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 Foco Fantástico? É que eu tô com fantástica? Se não for fantástico eu não falo, né? Música Fica pertinho de São Paulo, se você quiser tomar um cafezinho da manhã, fazer um... E você vai ter que falar de novo Música Faz de novo Música Ai meu Deus Tenta fazer mais resumido, não tem precisa dar tanto detalhe Música Música Ai, se você corta Música Tá, já tá gravando? Ou fica estando? Olá Tá, então você corta essa parte Ao lado do Café Colonial Valeu galera, tamo juntos Aquele abraço Aquele abraço